Fala galera, sejam muito bem-vindos, Miguel aqui com vocês e essa é a ideia de decoração para vocês aí, vocês que gostam de suculentas e cactos, estão fazendo bastante comentários aí sobre isso, então resolvi trazer para vocês uma ideia para a gente fazer tipo um móvel para colocar nossas suculentas, vejam que eu coloquei as menores na frente, as maiores ali mais atrás e fica bem bonito, não é mesmo? Comenta aí se você achou bonito. Bom, esse tipo de caixa eu consegui no final de feira, você vai conseguir aí em alguma feira da sua região, do seu bairro, talvez a feira do mercado, pergunta se tem aí esse tipo de caixa que às vezes eles jogam fora, então se você conseguir é bem interessante, talvez nesses locais que vendam madeiras como pallet também pode ter alguma coisa, ou também você pode estar comprando aí em algumas lojas de materiais de construção que eles já vendem a caixa de madeira prontinha, beleza? Mas de graça mesmo, só nesses locais eu acredito. Bom, eu consegui de graça e eu tinha essa caixa aqui guardada no sítio, eu sempre guardo as coisas porque em algum evento, eventualmente a gente pode precisar. Então eu estava no sítio ontem e tive essa ideia de trazer essa caixa para colocar as suculentas e os cactos. Espero que vocês tenham se inspirado nessa ideia, se você conseguir fazer aí vai ser bem bacana, né? Então aí, comenta o que você achou, se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Quem falou com você agora foi o Miguel e até um próximo vídeo.